Agora sim, tá tudo pronto? Atenção foi dada a partida para o 9º vário do programa Calumap, Kentucky, Turkey Cup 2, 2021 e Porto de Kentucky Downs, nos Estados Unidos da América. Pelo centro, 10 da banda, Epic Blue Man, tem cabeça, número 3, avança Big Bremen por fora, uma cabeça do primeiro pela segunda, número 3, Channel Cat na primeira, passagem do Espírito, em terceiro, número 4, Tide of DC, corre em quarto, Artem Zigo, aqui por fora, em quinto, cruzfazio de Canaan, 6, Imperador, corre lá por dentro, em sétimo, break, ponte em oitavo, Green Couch e Nona, Arclou pelo centro, depois vai o Arjunto, free down, em último, corre 3, 4, 5, quartos, Dando Drive, em ponto, Epic Blue Man, se mantém de luta, vantagem, para o break, 3, 2, 2, 10, no cat, em terceiro, Tide of DC, quarta, Artem Zigo, número 2, por dentro, corre em quinto, passam pela reto, aposta, na ponta, Epic Blue Man, número 10 da banda, tem correnteiro, para o 13, corrente, break, 3, 2, 10, no cat, número 3, 13, número 4, Tide of DC, corre em quarto, aqui por dentro, cruzfazio de Canaan, número 2, corre em quinto, vai Green County, Imperador, começa a parar lá por fora, um pouquinho, o competidor, Artem Zigo, deputado pelo centro, na sequência, vai a Jornto, free, Dando Drive, e na ponta, lá por fora, Epic Blue Man, se encaixa, vem avançando, pelo centro, vai tentando, vai forçando, pica, porém, a primeira colocação, pica, trama, pica, trama, pica, trama, pica, trama, pica, 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 trama, porém, se corre, segundo, Tide of DC, no cat, em terceiro, Green County, parece, correndo, na quarta colocação, Tide of DC, correndo em quinta, entrada, pela grande curva, na ponta, pica, trama, descansa, avançando, pela linha 2, lá por fora, aqui, Bromance, corre na segunda, o Tiano Cat, forçou, por dentro, boa segunda colocação, Tiano Cat, avança, por dentro, libera pela segunda metade, da grande curva, da Calmat, canta, 14, cap, 2, 20, 21, e por, canta, que dá, na ponta, Tiano Cat, tem capiça, levantado, pica, trama, em quarta, em segunda, lá por fora, porque Bromance, em terceiro, Green County, em quarto, do Artemis Iglos, nos paus, em quinto, em sexta, corre, o Tide of DC, o Imperador, correndo, o esporte, foi jogado, lá por fora, correndo na sexta, tenta, quinta, e na ponta, o Big Dream, Bromance, voltou, por dentro, contorna, por chegada, e quinta, na ponta, que Bromance, em segundo, correndo, o Big Dream, avançando, Green County, Green County, vem tentar, na primeira colocação, toma a ponta, com o Imperador, fora, baixo, Green County, Imperador, passa, obrigado, pela primeira colocação, bate, por fora, Imperador, bate, pelo centro, Green County, com o Arclou, tentando, a terceira colocação, e avançando, também, a Tione de Vredem, e na ponta, Imperador, Estúdio, Rio, dois irmãos, apanha, tem cabeça, pescoço, avança, Arclou, vai tentar, a segunda colocação, na ponta, Imperador, tem meio, curto, tem pescoço, avança, por fora, Arclou, pescoço, cabeça, cruz, ela faz, afinal, primeiro, com a cabeça, Imperador, Arclou, Ring County, a Tione de Vredem, a ponta,